Você não está no seriado Todo Mundo Odeia o Cris, mas a Carbig tá tão na sua. Aqui, além das melhores condições de pagamento, tem os melhores veículos pra te atender, não é isso, né, Alberti? É isso mesmo, Leila. Só que você encontra os melhores veículos no Carbig.com. Boa! Vamos começar de palho? Vamos falar desse palho que tá, ó, novinho. Maravilhoso. Tá muito novinho. Ó, 2015, você vai comprar por apenas R$ 26,990 aqui no Carbig esse carro, hein? Tô gostando de ver, hein? Agora, se você prefere Honda City, dá só uma olhada nesse modelo que chegou aqui na loja. Olha, esse modelo excelente, AXL Honda City 2015, completasso, é o AXL, gente. É só aqui no Carbig que você vai encontrar, de procedência, por apenas R$ 69,990. É, Alberti, tem SUV? Temos. E olha, que coisa linda essa Tuxo novinha. Leila, apenas 23 mil quilômetros rodados. Não, para, 23 mil quilômetros rodados? 23 mil quilômetros, olha só... A pessoa nem tirou esse carro da garagem? Não, só tirou pra poder passear e voltou com ela pra garagem. A gente não tem nenhum arranhãozinho, tá linda essa Tuxo, que pode ser sua, e o preço? Isso, 2016 por apenas R$ 69,990, só aqui no Carbig você vai encontrar essa belezura, pouco rodada. Boa! Tem taxa de financiamento? Tem taxa de financiamento R$ 0,99. A partir de R$ 0,99 a gente tem taxa aqui, vem pro Carbig. Consignado também? Também. O bom negócio é que você fecha aqui na Carbig.com. Então corre pra cá, primeiro piso do Somarcas Auto Shopping é o Shopping do Avião. Valeu, Alberti! Vem! 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 Vem!